E quando puxa o pessoal aí que fica interessante o que vocês querem ver, sangue! E quando puxa o pessoal pra perto pra ver sua derrota, porque você tá na minha bota, você é só um demente, eu puxo ele pra perto, escorpo, eu tô com a corrente, eu te batendo, é por isso que você toma no cu, lembra quando falou que era menos 15 graus, gelado igual pro sul, eu não vim do palo no norte, E é, só que eu já prospero, mano, eu acelero, é menos 15 graus, eu te matando é subzero! Não é subzero, na verdade da sua rima eu rio, você falou que você é o escorpião, só alguém aqui quem tem um coração mais frio, porque eu sou tipo subzero, sabe que hoje é o seu fim, por isso, mano, eu sou tipo escorpião, com a minha corrente, é escorpo, meu rim! Pode pá, arranca o seu rim, porque você não vai ganhar, hoje eu vim pra te bater, porque nas rimas você não sabe improvisar, pode pá que eu encaixe no drop, porque você é o mané, porque eu rimo demais e corro demais e sento embaixo do meu pé! Corre demais, tá de PSG, porque pra mim você é só Mbappé, enquanto eu sou o Neymar fazendo muito gol, mano, você só sabe correr, por isso eu vou te bater, sabe que agora eu causo o seu fim, é, motocombate, última rima é a voz do Shao Kahn, finis de rima! Finis de rima, na verdade eu não sou da sua laia, falou que o Mbappé só sabe correr, tipo o Cossiello falando de arrastou na praia, sou cuzão, você toma no cu, e agora não é cinismo, eu não coloco os mano, tipo, fazendo lá no Instagram racismo, é, e por isso você sabe que agora mano, você fez feio, o Cossiello é um puto que partiu, eu sou um puto que te bate ao meio, e por isso você é fraco, mano, e por isso que pra mim você é feio, é, quando eu faço fistale, você vitimiza, eu não assemelho! Não assemelho, na verdade eu volto, até porque o A11 te assale na rima, sabe que ele te assassina, na verdade meu mano, sabe que ele te elimina, você falou que eu sou um puto que partiu, você é a puta de colatina! Puta de colatina, mas não, esse cara eu dissolvo, porque você não tem uma solução, você que é puto, puta, baba ovo, por isso que você é fraco, ah não, esse cara mano, pode pá, é, você que é uma puta, porque na cara você pede pra apanhar! Não, eu sou um puta, baba ovo, na verdade mano, eu não me atrapalho, porque eu sou MC, e se eu nasci eu sou um puta MC do caralho, você não pega minha rima, por isso mano, agora nunca se esqueça, porque eu rimo demais, eu sou sagaz, não sou electronic sagaz, mas fica com essa cabeça! Que é isso aqui? Bora lá pra votação pra onde se terminou? Que é isso aqui? A Rose foi surpresa e a Rádio passou um barulho! Diferentemente que a Ezequiel Luizinho foi surpresa e a Rádio passou um barulho! Luizinho 1 a 0 e tudo que vai! É isso! Uou! 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 Oou! Ei, em geral, levanta a mão, 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 assim ó. Se não perdeu nada pro Rap, você nunca vai ganhar! Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar! Se você bate lag, remissão, vai sobreviver, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer, veio o uou! 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 Mata ele, caralho! Mata ele, caralho! É a Rose, caralho! Pou, pou! Pou, pou! Se não perdeu na hora pro rap Na verdade sabe que eu mantenho a minha essência Porque com esse MC na minha frente Ele é o oponente, eu perco a minha paciência Então, porque você sabe muito bem Que na verdade pra mim você vira um pó Porque eu falei de paciência Hoje eu tenho a paciência Até de Jó, eu tô aqui pra acreditar Então, sabe muito bem que o A11 te assassina Eu quero o que pra ver E na minha frente, na sua frente Meu mano, eu não vejo rima sua Porque eu trabalho na rua E todo dia eu tô fazendo o meu serviço Porque eu nasci pra fazer isso Sabe muito bem que o A11 no rap é preciso Tipo um sniper, eu tô acertando Esse MC que nunca faz rap de verdade Você quer representar alguma coisa Primeiro represente a sua cidade Primeiro eu represento a cidade Depois representa os meus Depois representa o meu sonho É por isso que tudo que eu faço é difícil Não uso decorada, mano, o rima não componho É, rima eu só ponho Sabe que eu te bato por isso que agora você vai se fuder É porque, mano, não há um servente Você fala de serviço, sou garçom Tô servindo rima pra você Por isso agora você vai ver Acho que sua rima, mano, não segue sua deseja É porque, mano, eu não quero ver a sua inveja A sua cabeça que já tá na minha bandeja E por isso, mano, você corre, né? Por isso que esse cara, mano, agora eu dissolvo Você toma soco Eles querem ganhar minha cabeça numa bandeja de prata Mas eu corro, eu não sou bobo Com certeza você não é bobo Na verdade, muito bem, agora você é infeliz Você falou a quem tá representando o seu estado Na verdade, na verdade, você não diz Porque, meu mano, você é infeliz Sabe a verdade quem a minha rima diz? Porque você é o rei do Detroit É um estado que é de outro país Não é da sua city Então, vem representar o meu refiro a pedir sério Porque eu vou te mandar e vou te matar Porque, meu mano, na verdade, você não tem esse máximo que eu quero É, eu não represento mesmo essa cidade Por isso que você não manda rima É, é de outro estado, mano, de outro país Agora sabe que Detroit também vende colatina É, porque o príncipe tá aqui Pode ser até que o rei tá em SP É, quanto que você vai sair daqui E quanto que alguém vai falar o nome de você Quando vão falar o meu nome Não sei se tu entendeu Você sabe que minha rima aqui é da hora Não importa de batalha Eu nunca dou fora sendo rapaz Aqui eu tô fazendo meu hype fora Porque você sabe muito bem Que minha rima aqui sempre que continua Eu vou mandar minha lírica empírica Até porque a mídia de um negro se conta aí pelas ruas É, essa rima, mano, você já mandou Eu sei que até em música se colocou Então agora, mano, decorada Sua rima é uma piada quando o Lize não contou E por isso que você perdeu, nego Você sabe que agora, mano, essa é a verdade Eu não represento Eu fui lá pra fora e busquei hype E trouxe o hype pra dentro dessa cidade É, na verdade, com cegacidade Faço de verdade agora com alucinidade Você falou que traz o seu hype Na verdade, eu vim trazer a rima de verdade Então, na verdade, eu vim trazer a rima boa Que é pra animar a plateia Pra mostrar que o A11 aqui não é só hype nem flow Ele é a máxima ideia É, a máxima ideia, a máxima derrota Você é a máxima frustração Porque sempre que você tenta Você vai pra fora e você acaba no chão Eu já cansei de ver isso Eu quero que você melhore aqui nessa base Eu já cansei de ver você saindo E lá fora sempre morrer em primeira fase Tentei, tentei, vamo lá pra batalha Vamo com o pão seguido, família de novo Vamo lá pra batalha Vamo lá pra... Ah, por além de quem terminou Que acha que Luizinho foi superar esse road Façam barulhos Diferentemente, que acha que levou Foi a RONZE É, 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 é É, é É